E a Petrobras anunciou a redução de 4,6% no preço da gasolina, meus amigos. A medida passa a valer hoje, mas ó, é lá na distribuidora. Ou seja, essa gasolina ainda vai fazer um longo caminho até chegar para nós consumidores finais aí. Então fica a dúvida, será que a redução chega até as bombas? Não chega? E é sobre isso que eu vou conversar com ele, Joca Maluli, que está estreando no Ao Vivo aqui no nosso jornal. Vocês já conhecem o Joca das reportagens, mas Ao Vivo é a primeira vez. Então eu já quero dar essas boas-vindas, desejar boa sorte para você, meu amigo. E ó, começa explicando para a gente o que o motorista pode esperar então com essa notícia. Vai ter redução nas bombas ou vai demorar um pouquinho? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui com você ao vivo no Primeira Edição. Olha, é para ter a redução sim. Com o anúncio feito pela Petrobras na data de ontem, o preço do litro da gasolina nas refinarias passa a ser de R$ 2,66. Segundo a nota oficial da Petrobras, se as distribuidoras e os postos repassarem esses descontos para os consumidores, deve haver uma redução de aproximadamente R$ 0,13 no litro da gasolina. Lembrando que essa é a segunda redução no preço da gasolina desde que a Petrobras anunciou o fim da política de paridade de importação, o PPI, que determinava o preço dos combustíveis desde 2016. Há um mês, a Petrobras anunciou o fim do cálculo do preço da gasolina com base no mercado internacional. Isso reduziu o combustível em R$ 0,40 na distribuidora. Os consumidores até sentiram alívio, Jéssica. Mas poucos dias depois, dia 1º de junho, a política de cobrança do ICMS mudou. Então, antes, o imposto do Estado de São Paulo variava entre 17% e 20% no preço do litro. Com a mudança, passou a ser uma taxa fixa de R$ 1,20. Se a gente colocar na ponta do lápis, o impacto da alta era de 0,5% no valor do litro nas bombas. Mas a gente sabe que subiu um pouco mais do que isso. Agora, a expectativa é que essa nova redução anule o impacto da mudança do ICMS na gasolina e os preços possam cair um pouco. Aqui nesse posto, Jéssica, em Araçatuba, o preço do litro da gasolina, como a gente pode ver, está R$ 5,09. Eu conversei com o frentista do posto que me explicou que esse posto já praticava um preço promocional. Por isso, não houve alteração no preço entre ontem e hoje. Então, agora, nos resta observar se os outros postos da região vão repassar esse desconto para nós, consumidores. Jéssica. É um teste de paciência, Joca. Vamos ter que esperar porque é um sobe e desce, sobe e desce, que é uma gangorra, né, meu amigo? Porque a gente quer ver o que o consumidor quer ver, a diferença na hora ali, ó, de tirar o dinheiro do bolso e pagar. Claro, uma diferença para menos, né? Porque a situação já está caótica, está tudo extremamente caro. E aí, quando a gente recebe a notícia de que teve uma redução, por menor que seja, no preço do combustível, a gente já fica torcendo para que o nosso bolso sinta essa redução, sinta esse alívio. Vamos continuar torcendo, então, e também ficar de olho aí nos postos de combustíveis. Obrigada, Joca. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado.